Baiana Gosta do samba Gosta da roda E diz que é pambar Baiana Boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é pamba Olha Col. Avila que ela quer sandar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Col. A Viola que ela quer sandar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Ei Baiana Ei Baiana Ei Baiana Baiana boa, gosta do samba Gosta da roda e diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba Gosta da roda e diz que é bamba Olha só a caviola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Só a caviola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê Baiana, Ê Baiana Ê Baiana, Baianinha Ê Baiana, Ê Baiana Baiana boa, gosta do samba Gosta da roda e diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba Gosta da roda e diz que é bamba Olha só a caviola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a caviola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê Baiana, Ê Baiana Ê Baiana, Baianinha Ê Baiana, Ê Baiana Ê Baiana, Baianinha Ê Baiana, Ê Baiana Ê Baiana, Baianinha Ê Baiana Ê Baiana, Ê Baiana Ê Baiana, Ê Baiana Ê Baiana, Ê Baiana